Fala pessoal, bom dia, Jeep Renegate 1.8, certo, flex, vazamento de óleo do motor, junta da tampa de válvula, vou até mostrar pra vocês uma dica pra vocês trocar, vamos lá, seja bem vindo, eu sou mecânico parceiro, esse aqui é o motor 1.8 Jeep Renegate, o mesmo da Fiat Toro, observa que ele tem um comando de válvula só, vazamento do motor era na junta da tampa de válvula, que vai aqui em cima, na hora de se trocar você tem que tirar o sensor, senão ele quebra a ponta ali ó, do variador de fase, vou mostrar pra vocês ali, certo, vamos lá pra vocês tá conhecendo, certo, vamos trocar e vamos resolver o problema, observa esses que são os balancinhos de acionamento das válvulas, certo, de cá eu tenho as válvulas, as 8 válvulas de admissão, e aqui atrás eu tenho a de escape ó, 8 ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ele é o motor 16 válvulas, chama atenção nele que ele tem um comando de válvula só, observa que vocês veem a corrente de comando, isso aqui é a corrente de comando que é a Sony, a polia variável, ela adianta e atrasa a abertura do comando, entendeu, muito top né galera, isso aqui é uns rolamentos na ponta do balancinho, isso aqui é pro carro ganhar mais potência, torque, entendeu, ele roda mais macio, é um rolamento, vamos lá pra vocês ver a junta da tampa de válvula agora, vamos lá, essa aqui é a junta da tampa de válvula, nós tiramos ela aqui ó, ela vai encaixada aqui na tampa de válvula, você tá vendo, com o sensor você tem que tomar cuidado, entendeu, você tem que tirar ele pra ele não quebrar a ponta do variador de fase ali, certo, senão esse pininho dele aqui ó, vendo esse pininho na ponta dele, esse pininho que bate lá e quebra a ponta do variador de fase, e aquele ali é o sensor de rotação da posição do comando, beleza, vamos tá trocando ó, certo, lavando ela e colocando a junta aqui pra tá resolvendo o problema, beleza, deixa seu like, assista nosso curso de mecânica aí, grande abraço galera, valeu!